Fala aí pessoal, aqui é o Veneno Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pokémon Xtreme Tô aqui na companhia do Mano Mafio Fala aí pessoal, o Mano Mafio aqui, mané E do nosso Mano Bacon, esqueci o óculos radical dele Fala aí galera, tranquilo? Por que tu montou esse óculos, Bacon? É, pode colocar o óculos, né? É, 4D? É claro É claro Galera, vocês tão perguntando, por que vocês tão montado nesse cavalo esqueleto? É galera, por que segunda-feira foi Halloween, cara? Dia 31 de outubro, Halloween, dia das bruxas Cês tão vendo aqui que o nosso servidor tá cheio de teia de aranha Halloween incorporou, foi complicado Incorporou aqui, acho que foi a pandinha, velho Aquela vampira que saiu colocando teia de aranha em tudo quanto é lugar Nós vamos dar um rolê aqui com os nossos cavalinhos esqueletos E ver se a gente encontra algum Pokémon interessante Pode ser? Bora, bora Claro, vambora Beleza, deixa eu mudar aqui a minha visão da linha do alcance Cês querem puxar o bonde pra onde, mano? Sei lá, o bonde tu quiser É Beleza, então siga meus bonds Peraí que seu cavalo é mais rápido, moço Peraí, peraí Pô, tua capinha é maneira, ela fica mexendo com o vento, olha lá Pô, deshabilitei a capinha, mano Deixa eu ver aqui, opções... Onde que eu mexo na capinha? Acho que é opções, customização de skin e capa Aí tem que botar uma, primeira opção Resource packs, é isso? Não, é em cima de opções de vídeo Tá, opções... Ah, skin, ok Tá, a capa tá uma pra mim Hat, um... Ah, infelizmente não tá aparecendo, galera Mas eu tenho uma capinha aqui da Minecon que é uma picareta de ouro, mano Bolada Cadê a capa de vocês? Não tem capa não Por quê? Ninguém nunca me convidou? Ah, mas nós também não fomos convidados não Nós compramos o ingresso pra ir Ah, é? Eu, o Feromonas e o Master lá na Minecon Ai, travei na teia Ai, nossa, isso é muito barbeiro, mano Coloquem em terceira pessoa, tá ligado? Aperta F5 uma vez Meu cavalo é vesgo Ih, eu tô com o freio, tem que botar meu capacete, pera aí Ih, eu joguei a picareta fora Ih, pegou? Peguei, agora eu já tô com meu capacete, hein Ah, beleza, o óculos escuro também É, senão essa é mutado de estar sem capacete De cavalo e capacete? Aham É um... como é que fala? Cavaleiro Vocês já viram aqui que tem essa parada aqui da liga, mano? Aham Já, já Tipo, vocês já viram o preconceito, né? Pro cara lutar na liga, ele tem que ter um pokémon voador Pra poder chegar ali em cima Não, pô, é só chegar aqui, ó Cadê? Onde tá a rodinha? E teleporta lá pra cima É, aqui, ó Ó, ó Ah, nossa, eu não tinha visto isso aqui, mano Um Creeper dentro da jaula Vocês tinham reparado isso aqui? O Creeper ZN preso com um crocodilo? Aqui, ó Ah, não tinha reparado não Caraca, maneiro, velho Ih Quem perder vai ter que matar ele Aperta o espaço aí Ele dá uma empinada Ele tem uma barra de... pra ver a força que ele vai levantar, mano Isso, isso, isso É da 1.10 Nossa, assim, assim Deixa eu ver o que eu me deixei Nossa, tá vendo? Olha aqui um pokémonzinho que eu achei Ah, ele veio pra cima de mim Cadê o Andy? Aqui, ó, um laguinho O que que tiro foi esse que eu escutei, foguete? É o bichiclação Calma, 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 vem na mão, vem na mão É o bichiclação Ah, é o cocodilho, mano Mano Tá tomando um sol, quer dizer É uma fiore, esse pokémon mesmo que eu queria, mano É o cocodilho, é nóis, pô É o cocodilho, é o cocodilhinho Eu tô teundário, mas é o cocodilho, galera Vamos pegar esse cocodilho Acabou que vira um crocodilho aí, ó Eu vou jogar Caraca Só tô com pokémon fortão, mano Vou matar ele com um chute Então só tá com a balde, cara É, taca a pokébola direto Ah, não dá, pô Tem que entrar em combate, mano Então, sai, corre Corre e pega essa pokébola que eu te taquei Tá de noite Peguei Agora, entre em combate com ele Só que não ataca Peguei Ah, Dusty Ball É essa bola de... à noite? É, isso Ah, vamos ver se vai pegar Opa, opa Opa Vamos ver, vamos ver Ai, meu Deus Aí Caraca, muito entendedor, né Boa, moleque Agora nós temos um cocodilho Eu vou lá no... Mudo o nome dele Vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar Vamos ali no... No... No PC? É É, no seu pokémon É, beleza Vamos atravessar o porra aqui por dentro Dentro do shopping de cavalo? Carpata, tudo sujo aqui Deixa, vai, bobo Segurança tá dormindo Segurança tá dormindo Aham Ó, subi Nossa O que que foi, Beco? Tava tentando subir na luz ali Mas não deu certo Ah, eu queria entrar de cavalo, mano Tenho medo de arrancar ele aqui fora Pode perder o bichinho Relaxa Ai Dá uma cabeçada na parede Deixa eu ver aqui meu cocodilho Cocodilho tá aqui Tá, tá, dá Eu vou colocar no lugar do Pikachu Que é o meu mais fraco Problemas técnicos aqui Meu jogo bugou todo com... Com... O costume deles, velho Esse Axon tá dando problema direto, velho Bom Eu vou pegar o cocodilho aqui Bolado Vocês usa Axon também? Claro Eu uso Beleza Pegou o cocodilho? Pegou o cocodilho? Peguei o cocodilho Como que eu faço? O que é que tu quer fazer? Eu quero Ah, pra mudar o nome dele Direito, né? É, botão direito Ah Status Status É, status Tem um R Debaixo do nome dele Da fotinha dele Tá ligado? Ah Cocodilho Cocodilho Aí, ó Rename Beleza Level 39 Vou falar aqui com o Mesh Miyagi Pra ver O que a gente pode melhorar No nosso cocodilho Mas, peraí Vem cá, velho Vem cá Ah, mas ele só tem um Water Gun O que? Mata o meu bichinho aqui Pra ser o Pile Tu tem um bichinho ruim? Tem Ruim não Mas eu não vou bater Eu acho Peraí, não Peraí Ah, o Ambor Ainda por cima Vai dar um couro nele, mano Calma, calma Não criemos pânico Eu não vou bater Eu não vou bater, não Só se botar um ataque aí Que não bate É isso mesmo Vai fazer isso? É o Ambor Beleza Aí, aí Que isso, cara Ai, 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 ai Beleza Beleza Fight Tomara que não bate Não, agora tu troca de pokémon, velho Troca de pokémon Ah, ele pode matar com o cocodilho Ih, o cocodilho vai demorar 3 horas, velho Exato, machado se tu tirar Deixa eu dar aqui o bichinho rapidinho Só pra ver Não tem nenhum ataque de água Eu tenho O primeiro que eu dei foi de água Nossa Pokémon Vou pegar um pokémon aqui Duelo, eu não sei se isso funciona Eu acho que vai funcionar sim Eu acho que vai funcionar sim O cocodilho tá do level 13, é isso? É Acho que é isso que tá aqui pra mostrar Ih, bugou O quê? Bugou Peraí, tu mandei atacar Aí, foi Nossa, o cara botou mil two, velho Ok Ok Mas o embora dele tá 73, mano Ele botou um pouco mais forte Que isso? O seu tá 81 Ai Beleza O povo, bichinho Deixa eu ver, vou ver agora O tamanho desse mil two, velho Nossa, tá bugando minha vista Ih, tá aumentando Tava level 13, ó Tá subindo Level 23 Eita 10 level Aham 10 level, mano Caraca Bota ele de novo aí agora Bota ele de novo E substitui de novo Beleza O que eu vou fazer agora? Se eu tenho ataques sem Estou ganhando uns ataques bons aqui, hein Ai, caraca Deixa eu trocar por algum aqui, peraí Esse aqui tem 65 Trocar por esse rage Caraca, vou colocar agora Esse aqui não quero Beleza Pokémon Cocodilho Nossa, o cocodilho é muito feio, velho Vai ter uma boa Vou ter que trocar o pokémon Daqui a pouco ele vira o crocodilo mesmo O croconal Ah, evolução dele? É, é o croconal Eita Caracosta Nossa, foi o cocodilho que deu soco? Eu acho que não Eu também acho que não, mano Ice Fang Vamos ver Acho que foi o Mewtwo que deu esse chute aí nele Foi não, foi o cocodilho, rapaz Foi não, velho Cocodilho de pecado, cocodilho Eu vi ele dando mortal e dando chute aqui pra trás agora Aham É sério, vi tudinho Viu tudinho Aham Olha ele com aqueles olhão vermelho É, vou trocar ele Vou trocar ele Ele não, coitado Ele já, acho que ele já evolui, né? Era pra evoluir Ele tá level 23, não evoluiu não Quando é que a... Ah, se bem É quando sai da batalha, né? É Aham Por que tá demorando pra trocar? Eu troco, pô, tem o Mewtwo É só aí O Mewtwo voando E com o cocodilho também O Mewtwo é gigante, mano Fight Ai Matou meu buchinho de novo Carra Costa 25, 26 Foi pra ler 26 Ó, ó, ó Como é que a gente foge da batalha Vou sair aqui também Pra ver se ele vai evoluir Tá Ah, tá evoluindo Aê Já virou um crocodilo maior Totodile is evolving Ok Será que tá... Mas eu tô olhando pro chão, velho Não sei se... Será que travou de novo o jogo? Não, não Ele espera um pouquinho Espera um pouquinho Cocodilho... Opa Evoluiu pra Croconau É Croconau? É isso aí Tasta bait E agora ele vai virar Feraligator No level 36 Nossa, o tamanho do bichinho Já tá maior que o dono já Já tá maior que o dono Cocodilho, conseguiu montar nele, será? Ah, não, nele não Não será liguei toda Não, mano Deixa eu jogar ele aqui fora Pra gente ver como é que fica bonitinho Nossa, o nosso cavalo meteram o pé, mano Pê? Meteram o pé, mano Tem um aqui Só tem um Ele tá de dia Ele só volta à noite Ah, tem outro aqui É Ele só volta à noite? É Então tá Esse cavalinho Tu achou quantos? Dois? Eu achei dois Eu achei um Cadê o outro? Ah, ele ficou preso na teia É isso aí O outro Tem que achar o outro Ah, tá aqui o bacon montou em um Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ok E aonde? Ah, tá aqui no ginásio Ah, tá É que eu tô voando com o meu cavalinho também Eita Parei Bora Boa, 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 pinguinha não Beleza, galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Deixa aquele like muito importante A gente agradece Um super, hiper, mega abraço pra todos vocês Fiquem bem Boa